A Rússia não vai ficar chorando porque o McDonald's saiu. A Rússia vai lá e criou o seu próprio... Ou porque uma fábrica de automóveis saiu. A Rússia sabe fabricar automóveis também. Já estão surgindo as alternativas na Rússia, inclusive. Já estão surgindo, criando, inclusive, logomarcas parecidas com aquelas que seriam a do McDonald's, por exemplo, ter agora o Tia Vânia e outros e criando, inclusive, parecidos do IKEA, que saiu e agora ter uma ideia na Rússia, enfim, logomarcas parecidas de empreendimentos próprios para ocupar aqueles espaços e pegar essa fatia do mercado. Então, na verdade, e outra coisa que nesse ponto eu acho que também é um tiro que saiu pela culatra, é que era talvez uma tentativa de, com todas essas sanções, inclusive culturais e econômicas pontuais dessas grandes empresas saírem da Rússia, é que a população fosse, então, se revoltar contra o governo, pensando o seguinte, está vendo? Nós estamos só perdendo, estamos sendo isolados do mundo, não temos mais acesso à produção ocidental, como vamos viver assim, não temos mais essa interação, etc, etc, enfim. Tudo aquilo que poderia se decorrer do fato de tudo do Ocidente estar saindo de dentro da Rússia, e aí que a população poderia, então, se revoltar contra o seu governo. Quando, na verdade, o que está acontecendo é um movimento contrário. As pessoas estão aprovando cada vez mais o governo, dizendo, está vendo? Como o Ocidente, na verdade, nunca nos acolheu verdadeiramente, nunca nos protegeu e não está do nosso lado, eles apenas nos toleravam. Então, sempre toleraram a Rússia, toleraram os russos, mas não de verdade entenderam, acolheram e incorporaram a cultura russa e os russos como parte de um mundo globalizado e interconectado. E isso está fortalecendo o sentimento patriótico dos russos e fazendo com que eles entendam cada vez mais as ações do governo. Então, na bem da verdade, virou exatamente isso, é um tiro do Ocidente que saiu pela culatra. Agora, a população está, na verdade, apoiando e querendo um maior crescimento interno e querendo justamente essa onda de vamos dar a volta por cima, por nós mesmos, para mostrar e provar que nós damos conta, que nós somos fortes e que somos capazes. Então, quer dizer, você cria também um outro movimento que é justamente o reverso de tudo isso e que vai acabar sendo benéfico para a Rússia. E isso tudo levanta diversas questões, diversas reflexões acerca de o tanto que a gente deve e pode tentar punir um país, punir uma nação, o quanto que isso vale e se isso há um limite, qual é esse limite? E se essa é uma nação do tamanho da Rússia, com o histórico da Rússia, tão poderosa quanto a Rússia e com o potencial que a Rússia tem, onde fica esse limite? Que limite é esse? Porque aí quando me perguntam, olha, mas quando o conflito vai acabar, esse conflito vai acabar? Quando o Ocidente aceitar, de fato, negociar com a Rússia? E é o que Putin tem falado e tem repetido, na verdade, nos últimos anos. Eu quero ser ouvido. Eu preciso ser ouvido. Isso ele fala. Eu tenho a sensação de estar falando para surtos. Então, ele diz que precisa ser ouvido. Quando o Ocidente aceitar, de fato, sentar a mesa de negociações com a Rússia e entender, mas realmente ouvir os apelos da Rússia e as colocações da Rússia e que dizem respeito à sua soberania, à sua segurança e questões que são inegociáveis para a Rússia, e aí é importante a gente lembrar, todo país tem as suas questões inegociáveis. Na verdade, todos nós temos. Enquanto indivíduos, eu tenho aqueles meus valores que me são inegociáveis. Todos nós temos e devemos ter. E os países também têm. O que é inegociável para você? A Rússia tem essas questões. E que, na verdade, elas são possíveis de serem entendidas e absorvidas pelo Ocidente. E a Rússia deseja ser ouvida. E é isso que a Rússia tem insistentemente colocado. Então, quando o Ocidente finalmente parar e falar ok, eu não vou mais enviar armas para a Ucrânia, porque, ao fazer isso, eu estou apenas fomentando, eu estou colocando lenha na fogueira, eu estou fazendo com que o conflito tome força, eu estou fomentando, literalmente, o que está acontecendo, ao invés de tentar resolver. E esse é o primeiro apelo da Rússia. Então, quando isso puder ser um fato, e o Ocidente dizer ok, vamos ouvir a Rússia, vamos entender, vamos chamar para a conversa, é que, de fato, a gente pode dizer que teremos um real caminho para a finalização desse conflito. E isso, para além de outras questões, e que aí o comandante sabe, que eu já comentei, e muitas outras questões que eu não posso, e não devo, comentar e falar publicamente, especialmente em tempos de tantos cancelamentos e tantas sanções, e que eu sofri, inclusive, também, pessoalmente. Então, aí, por isso, a ideia também do workshop, esse que o comandante comentou e que vou fazer agora, essa semana, nos dias 29 e nos dias 31, com o...